Olá, Tchê! Pode não parecer, mas eu tô agora em Porto Alegre, eu vim aqui pra jogar o babuau e conhecer a cidade, e eu posso não ter esquecido de gravar o análise dos Commanders de Brothers War. Não se preocupe, eu tenho uma câmera, eu tenho um microfone, eu tenho meu chimarrão, então eu vou conseguir fazer isso sem problema nenhum. A única coisa que eu não tenho é um cabo pra ligar a maldita câmera porcaria do meu laptop, o que vai me obrigar a usar a câmera do laptop pra gravar a porção do Precom em si. Como vocês sabem, quando eu faço análise de Precons, eu estou completamente enganando o preço, se você está preocupado somente na relação custo-benefício, qual Precom vale mais dinheiro, você vai na Liga Magic e olha quanto valem as cartas do Precom. A Liga Magic, como você sabe, patrocina os vídeos do canal, inclusive esse. Todo mês eles fazem algum sorteio, o desse mês são 70 kits de pré-release. Pra participar do sorteio, basta você fazer compras na Liga Magic, 100 reais em compras você ganha um cupom. E se usar o código ELBA, você dobra a quantidade de cupons que ganha. Então é isso, vamos agora pro quarto, onde está meu laptop, onde tem a tela, onde tem as cartas. E aí a gente vai analisar, ver como ficou o baralho e o que eu acho dele que dá pra mudar e o que não vale a pena. Ok, estamos agora no site da Liga Magic, e antes de começar a falar dos decks em si, antes de começar a listar, falar dos detalhes, deixa eu falar a minha impressão sobre os decks de maneira geral. Perdão por não estar em tela cheia, mas no setup que está aqui, esse é o que eu consigo fazer. Eu achei o deck do Urza consideravelmente melhor que o do Mishra, da forma como sai da caixa. Se você pegar os dois decks e jogar dinheiro infinito em cima dos dois, o do Mishra vai ficar melhor. O do Mishra você consegue transformar ele num deck de combo, num deck eficiente, num deck competitivo. Só que essa transformação vai ser uma transformação tão grande, que se esse é o seu objetivo, eu recomendo que você não compre o deck do Mishra, e compre somente as cartas avulsas que lhe interessam. Porque a forma como o deck do Mishra vem montado na caixa, é duro. Não vou dizer que ele não funciona, mas eu tenho que admitir, eu demorei tanto tempo, a coisa que mais demorou nesse vídeo, mais tempo do que eu levei a gravação desse vídeo, foi listar tudo que eu não gosto no deck do Mishra pré-montado. O deck do Urza, por outro lado, ele tá muito bem montado pra um deck pré-construído. Ele vem na caixa perfeitamente, é um deck agressivo, baseado em criatura e artefato, focado na quantidade de criaturas, mais do que na qualidade de criaturas. Claro que dá pra melhorar, claro que dá pra melhorar. Se você, inclusive, se talvez você queira fazer um deck de control, um deck de combo com o Urza, eu não recomendo, mas pode, mas ele é um deck agro de criaturas de artefato, de fichas de criaturas de artefato, absolutamente competente, muito bem montado. Uma coisa é certa, a Wizards, eu sinto que eles não esperam que ninguém mude essa lista. Talvez por eles terem feito os decks inteiros com a borda antiga, tal qual o Warhammer, seja esperado que as pessoas deixem os decks como estão. O deck do Urza você pode deixar sem mexer nada na lista, e ele vai continuar muito bom. O deck do Mishra não é que ele é fraco. É que ele... Engraçado, porque eu falo assim, parece que o deck do Mishra é um lixo absoluto, não é isso. É que ele meio que não sabe o que está fazendo. O deck do Mishra, ele não tem cartas, ele tem pouquíssimas cartas que interagem com os comandantes. Enquanto com o Urza, por definição, todo artefato e toda criatura de artefato interagem com o Urza de alguma forma, o Mishra não. O Mishra se importa com artefatos, não criatura. E aí, mesma coisa, o Taunus, que é o outro comandante que vem no deck do Urza, beleza, ele também clona as criaturas, ele clona as suas fichas e ele clona o artefato do cemitério. Tudo isso interage com o Urza, interage com o resto do deck. No caso do Mishra, o Mishra interage com artefatos, não criatura. Mas tem um monte de criatura, artefato no deck e criatura não artefato também. E a Ash Nod, ela se interessa que você sacrifique coisas. Mas tem pouquíssimos efeitos no deck pra fazer sacrificar. Então, o deck funciona enquanto pré-montado, você consegue, você está na mesa e jogar. Eu acredito e continuo acreditando que todos os pré-montados são equivalentes. Mas eu recomendo que você pegue o do Urza. Outra coisa que eu queria apontar, que aí eu vou reclamar um pouquinho dos frames antigos. Os artefatos coloridos não ficam bons com o frame antigo. Por exemplo, se olha pra um monitor de pensamento, é esse meu nome mesmo, não é isso? Esse monitor de pensamento. E qual que é a diferença, olhando o frame da carta, olhando de longe, sem parar pra ler que está escrito artefato na linha de texto? Qual que é a diferença do frame desta carta pra o de uma criatura que não é artefato? Parte da vantagem de você ter um frame diferenciado pra artefatos, e nas cartas com frame moderno você tem isso. O monitor de pensamento, apesar dele ser uma criatura azul, você consegue ver do outro lado da mesa que ele é um artefato azul. Ele tem o frame de artefato, só está pintado de azul. Aqui, com esse frame antigo, ele é uma criatura azul, mas a única coisa que indica que ele é um artefato é o fato de que isso está escrito. Então, quando eu estava analisando o deck, eu tive uma dificuldade de dizer, eu tive que voltar e conferir duas vezes. Ah é, a lada dos sublinhos não é artefato. Ah é, o assistente filigranado ele é um artefato. Ah é, não. Nossa, o Wire Surgeons não é artefato, achei que fosse. Então, eu não sei se eu adorei o lance de frame antigo. Teve gente que reclamou que nos decks de Warhammer, eu disse, eu não mudaria o deck, mas se fosse mudar eu faria essas mudanças. Eu esperava que não precisasse explicar isso, mas... E a mesma coisa, eu não mudaria esses decks. Comprando um deck inteiro de frame antigo, eu manteria o deck inteiro de frame antigo. Afinal de contas, isso é um dos motivos para comprar o deck. Eu não acho que ele tenha sido feito, fabricado e posto à venda, pensando em ser mudado. Por mim, eu compraria esse deck do Urza e deixaria ele inteiro fechadinho, ele tá muito bom, tá muito bonito. Mas, se alguém me pedisse para fazer mudanças, se alguém falasse, não Elba, eu sei que você não mudaria, mas se você fosse mudar, o que você mudaria? Essas são as coisas que eu vou falar aqui. Eu levei em consideração o preço das cartas para fazer mudança, não estou sugerindo nada caro. Tanto para o deck do Urza quanto para o deck do Mishra, tem uma porrada de carta de Warhammer que encaixaria muito bem e que eu também estou propositalmente ignorando elas. Eu escolhi não colocar as cartas de Warhammer, ainda que elas encaixem. E eu vou achar assim, e claro, isso não é uma mudança um para um. A gente vai passar pelo deck aqui, eu vou apontar algumas das cartas que eu não gosto e vou sugerir algumas cartas que eu gosto e não vai ser na mesma quantidade, beleza? Esse não é um vídeo dizendo, tire essas cartas, coloque essas cartas, o seu deck vai melhorar. Não, eu estou apenas sugerindo mudanças para que você entenda a lógica por trás das mudanças para que você consiga fazer no seu próprio deck. Vamos começar agora então aqui com o nosso amigo Urza, que é um ótimo... Assim, eu gostei muito do comandante Urza, Artifici-Chefe, 6-mana-4-5, afinidade por criaturas de artefato, ou seja, ele custa 1 a menos para cada criatura de artefato que você controla. Suas criaturas de artefato ganham ameaçar e no fim do seu turno faça um Construto 0-0 que ganha mais 1, mais 1 para cada artefato que você controla. A parte mais importante desse Urza, na minha opinião, é essa afinidade por criaturas de artefato. Isso conta na taxa de Commander. Ele custar 1 a menos para cada criatura de artefato que você controla, conta na taxa de Commander. Se ele morreu uma vez e você tem 5 criaturas de artefato, você paga 3 mana e faz ele. Então, ele tecnicamente tem a taxa de comandante, como todas as outras cartas, como todas as outras comandantes, mas na prática, tal como o Carador, se você montar o seu deck já pensando nisso, provavelmente ele vai ser 3 mana, 4, 5 e dar ameaçar para as suas criaturas e faz um token no fim do turno. Não importa quantas vezes ele morra, ele vai continuar custando isso. Claro, se você tiver feito seu deck, é uma quantidade de criaturas de artefato. E é por isso que eu não quero mudar esse tema. Eu vi gente que fez o Urza mais focado em controle, mais stacks por causa das cores. Eu estou fazendo ele, na minha cabeça, a boa dele é fazê-lo agro, baseado em fichinha de criatura de artefato. Nessa lógica, escultor de Ethereum é muito bom, que reduz o custo dos artefatos. A Strix, a galera esquece que isso é uma criatura de artefato, 2 mana e 1 fly quando o jogo compra uma carta. Nesse deck, ela é mais importante pelo comprar uma carta do que... Ela sempre é boa por causa disso, ela fica uma lombada na mesa. Fly e toque o motivo por 2 mana, a Wii é que custa uma carta na mão, quando entra no jogo compra uma carta. Pronto, não custou nem isso. Esse Samuel Avenger Ace, eu fiquei em dúvida dessa carta, porque ele é bom, mas ele não é artefato. E eu queria deixar só criatura de artefato no deck. 2 mana, 3, 1. Enquanto uma criatura de artefato que você controla está atacando, ele não toma dano. E toda vez que ele é virado, você exila 6 cartas do topo do seu deck e pode conjurar um veículo ou criatura de artefato dentre elas. E daí você coloca o resto no fundo do deck. Isso significa que ele... Putz, é um bicho 3-1, 2 mana 3-1, que se ele atacar junto com o criatura de artefato, ele não toma dano. Aí quando você vira ele pra atacar, ou se você vira ele pra tripular, você coloca ele no deck de veículo, você vai procurar 6 do topo pra... Você tem que pagar pela criatura de artefato que você conjura. Mas, putz, ele é basicamente uma carta branca... Nesse deck, ele é basicamente uma carta branca pra dar draw. Esses colásticos dos Novos Horizontes... A carta é boa. Não nesse deck. Eu não gostei dela nesse deck. 2 mana 1-1, entra com o marcador mais 1-1, você vira e tira um marcador de uma permanente sua, procura uma planície no seu deck. Daí, se algum oponente tiver mais terrenos que você, você coloca aquela planície em jogo virada. Se ninguém tiver mais terreno que você, você coloca ela na sua mão. Esse é um efeito bem forte, ok? É praticamente um ramp branco. É muito fácil você ter permanente com o marcador. Ele próprio entra com o marcador pra garantir que pelo menos uma vez funcione. Mas isso aqui é um deck de 3 cores, cara. É um deck de 3 cores que tem 4 planícies no deck inteiro. 5 planícies, porque tem uma... Cadê aqui? De reação da padaria, ok? Tem 5 planícies no deck inteiro. E eu acho que tem mais planícies do que marcador. Então, pra fazer um... pra usar um bicho desse, ele é bem bom. Esse efeito dele é bem forte. Mas ele não é artefato. O deck não precisa de... no deck não tem tanta planície assim. O deck não precisa de tanta mão na branca assim. Então eu moveria ele desse deck pra algum outro. Supervisor de aço vira pra colocar o marcador mais 1-1 em todos os arquitetos de artefato. É, mas você acabou de dizer que não tinha marcador. Falei que tinha menos do que pra isso. Esse aqui bota marcador e esses todos os arquitetos de artefato. Ele é simplesmente muito forte. Tal no Supervivente Solene, eu não adorei ele. Não super curti, mas... Beleza. 2 mana 1-3, paga 2 e vira. Ele copia um token que eu controlo. Perdão, um token de artefato que eu controlo. Como o Urza, todo fim de turno, ele vai fazer um criatura de artefato 0-0 que ganha mais 1-1 pra cada artefato que eu controlo. Ah, legal. O Taunus pode copiar isso e vai aumentando mais ainda. A segunda habilidade do Taunus é pagar 4, sacrificar 2 fichas de artefato e exilar um artefato ou criatura do cemitério pra fazer uma cópia da carta exilada. Mas você só pode fazer isso com um feitiço. Não é que o Taunus é ruim. Eu só não fui na cara dele. A primeira habilidade dele é ok. Nesse deck, com o Urza fazendo vários tokens de construto, a primeira habilidade é ok. A segunda, eu acho que é muito custo por muito pouco efeito. Tudo bem, eu sei, eu sei. A segunda habilidade, dá pra você montar um deck pensando nisso e abusar mais dela. Mas nesse deck, da forma como ele vem na caixa, eu acho que é muito custo por pouco efeito. Esse Wreck Hunter é uma carta muito boa também. A mesma coisa que o Escolar, acho que o Novo Horizonte aqui. Putz, eu acho que é a carta mais cara do deck, inclusive. Mas não é uma carta que eu acho que combine com esse deck, da forma como ele vem na caixa. Dois manodores, dois flash. Quando ele entra em jogo, você escolhe um jogador e você cria uma ficha de Power Stone virada pra cada permanente não terreno que entrou no cemitério daquele jogador ex-turno. Ah, então se alguém der uma cólera e matar um monte de criatura, eu posso fazer o Wreck Hunter, mirar em quem mais perdeu criatura e vou fazer um montão de mana. É, você pode, mas... Não precisa disso. A curva do deck é muito baixa pra... Desse deck, a curva é muito baixa pra isso. Eu acho que essa é uma carta que dá pra passar pra frente, trocar, vender, fazer o que for. Armix, 3 mana, 3,2. Quando ele ataca, você descarta uma carta e a criatura, o que o jogador defensor controla ganha menos X e menos X. Sendo X, a quantidade de artefatos que você controla, ele mata um bicho, ok? Quando você ataca, você descarta um artefato e ele mata um bicho. Esse é o nosso intendente, é um artefato. É só descarta uma carta e vai basicamente matar uma criatura. Ok. Campeão italhado, ele é meia bomba. Ele vai ter proteção contra tudo. Mas... É só isso, ele é só 2,2. Como ele vai ter proteção contra... Ah, não, proteção contra todas as cores. Tá, tudo bem. Não é pessoa contra tudo. É difícil fazê-lo crescer. É difícil você melhorá-lo. Esse não é um deck de equipamentos. Esse é um deck de quantidade, não de qualidade. Eu não adoro ele, mas ele verifica. Dá pra deixar, sabe? Chefe da fundição dá mais um, mais um, porque é outro artefato. Essa é braba, a engenheira da escavação, do sítio de escavação. 3 mana, 3,3. Toda vez que você faz um artefato, você pode pagar mais dois pra fazer um construto que ganha... 0,0, que ganha mais um, mais um, pra cada artefato que você controla. Entendo, essas fichas são muito fortes, ok? No Legacy, você conseguir botar duas ou três fichas com essa habilidade de ganhar mais ou mais um pra cada artefato, já costuma ser o suficiente pra ganhar o jogo. Aí você junta. o Urza fazendo uma dessas sobre o turno. Não é ser engenheira fazendo uma dessas toda vez que você faz uma mágica. Você vai ter um monte de bicho. Mas é, você sempre fala que bicho grande que não atropela é ruim. É quando você tem um. Quando você tá com quatro, cinco deles, aí é um problema pro seu oponente. Loshio é mais uma forma branca de comprar carta. 3 mana, 2, 4. Suas criaturas até fato atacantes não tomam dano de combate. E toda vez que uma criatura até fato entra em jogo sob seu controle, cumpre uma carta, mas somente uma vez por turno. Ele protege suas criaturas e ele dá draw. Ah, mas é só um draw por turno. Tudo bem, cara. Pra dar um branco de qualidade, isso é bem bom. Mensageiro cromado, 3 mana, 1, 1, fly. Quando entra em jogo, você revela as duas cartas do topo do seu deck. Botou uma na mão, eu tô no cemitério. Se a carta que você botou na sua mão for um artefato, você ganha 3 de vida. Um drawzinho. A melhor parte dele é custar 3 mana. O mestre do Etero dá mais ou menos para os seus artefatos. E tem poder de receita igual no meio de criatura de artefato que você controla. Sai, toda vez que você conjura um artefato, faz um topo do 1 barra 1. Não é quando o artefato entra em jogo, é quando você conjura ele, beleza? Então quando você joga, mesmo que seja anulado, vai funcionar. Enquanto é partida, se você quer animar um artefato, não faz nada. E você paga 2, sacrifica 2 artefatos para comprar uma carta. O Sai é um raro caso de bicho que não é artefato, mas é tão bom que merece seu lugar nesse deck. Já a Lela, ela é bem forte. 4 mana, 2, 3. Voar Deathlifelink, suas criaturas com Fly ganham mais 1 mais 0. E toda vez que você faz artefato e encantamento, ela faz uma fadinha e um barra 1 que voa. Ela é bem forte. É o diabos, eu acho que ela é um comandante melhor e mais forte que o Taunus. Mas eu não acho que ela seja muito boa nesse deck. O fato das fadas que ela cria não serem artefatos, dá uma estragada violenta na menina. é bem ruim o fato dela não criar artefatos. Arcanjo Indomável, 4 mana, 4, 4. Tem manto enquanto você tiver 3 ou mais artefatos. Fed nem cheira. Eu acho que esse aqui sai fora porque ele não é um artefato. O principal problema dele é não ser um artefato. Assistente Filigrado, é esse, Filigranado, perdão. 4 mana, X barra 3 sendo X o número de artefatos que você controla. Eu não gosto dele. Não gosto. Porque a gente já vai fazer um monte de ficha que vai ter poder e resistência igual ao número de artefatos que eu controlo. Ah, mas ele tem voar. Porra, bota um equipamento que dá voar então e você vai ter um monte dessas fichas. Se fosse pra ter um bicho que voa, se eu fosse gastar um espaço no deck pra colocar um bicho com poder igual ao número de artefatos que eu controlo, só porque ele voa, eu colocava a estrela, não lembro do nome, é Bloodstar em inglês, que é, ela tem afinidade para artefatos, ela voa e tem poder e resistência igual ao número de artefatos que eu controlo. O Milão do Avedor do Aqueano, esse bicho é muito bom quando ele, se você bate, se você tem três artefatos ou mais, quando ele ataca, as criaturas do jogador defensor todas viram um barra um e perdem as habilidades. Lara dos Turbilinos, ela não é um artefato, mas quando ela entra em jogo ela faz dois topteros que voam e você pode virar dois artefatos pra deixar uma criatura imbloqueável. Aí, aí, junto com aquele monte de torres gigantescos, ela é brava. Perdão por isso. Simulopso N, clássico do Commander, Teixar, toda vez que você fizer um artefato, toda vez que você fizer uma mágica histórica, voltam a criatura de custo três ou menos do Cementer pro jogo e, assim, você tem um monte de cartas de custo três ou menos nesse deck. Um montão. A Dificadora Aderolatra, eu gosto dele, essa carta não é boa, eu sei que ela não é boa, mas eu gosto dela. Cinco mano, quatro, 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 fly, três mana e vira, destrói o artefato encantamento alvo, paga três, desvira ele. Elba, por que você fala que ele não é bom? Ele não é bom porque ele é um bicho cinco mana, quatro, quatro, que eu tenho que pagar mais três mana pra ele fazer alguma coisa e ele só faz alguma coisa no turno seguinte que ele entrou em jogo. Eu acho que eu nunca consegui desvirar com esse bicho na mesa na minha vida. Ele morre bem fácil. Ele é uma criatura e um artefato e ele tem um tipo de habilidade que faz os oponentes dizerem, caraca, aquele ali é importante matar logo, pô, o bicho é brabo. Então, na minha experiência, ele não é muito bom, mas eu gosto bastante dele. Guardião de Brunze, cinco mana, x barra cinco, golpe duplo, ward dois, seus outros artefatos também tem ward dois e o poder dele é igual ao número de artefatos que você controla. Esse aqui vai bater rasgando. Juggernaut de Aço Negro, cinco mana indestrutível, poderia ir resistendo igual ao número de artefatos que você controla e ele é obrigado a atacar todo o turno. Eu não adoro ele, o foco nesse deck é quantidade de criatura, não qualidade de criatura. Ter um Juggernaut muito barra muito batendo obrigatoriamente, porra, mano, tô pagando cinco mana por uma parada que meu comandante faz de graça no fim do turno? Qual o sentido disso? Dragão Averno de Aço, seis mana, cinco, cinco voar. A parte importante dele é que quando ele bate em alguém, você paga X e destrói todas as permanentes de custo X que aquele jogador controla. E isso torna ele uma forma muito boa de tirar encantamentos e artefatos dos oponentes. Se filho de fragmentada que você é ex-mana, quatro, quatro, toda vez que uma criatura ou artefato que você controla causa dano de combate no jogador, você pode fazer um Topter 1 barra 1. Ela própria é uma criatura artefato e o Topter o que ela faz também é. Então se você bate só com ela, faz um token. Aí você bate com ela e o token e faz dois tokens. Aí você bate com ela e os três tokens e faz quatro tokens. Ou você pode nem bater com ela, só bate com os seus outros artefatos e vai dobrando a quantidade. Ela é bem boa pra deck nessa ideia aqui de fazer swarm de fichinha. Hexavus 6 mana 00 Fly entra em jogo com 6 marcadores mais um mais um. Você pode tirar um marcador mais um mais um dele e tirar um marcador pra colocar marcador de Fly numa criatura alvo ou você pode pagar um e tirar marcador de uma criatura que você controla pra botar um marcador mais um mais um nele. Eu não gosto dele nesse deck porque de novo não importa a qualidade das criaturas, é só quantidade. E se eu tenho 30 bichos batendo, não importa se três deles tiverem voar. Eu acho que essa carta, eu preferia ter mais quantidade de criatura ou talvez uma coisa que aumente todas elas do que gastar um espaço no deck e uma carta na mão pra dar voar pra meia dúzia delas. Mecanot Stamp é incioso, 6 mana 5, 4 ameaçar, quando entra em jogo mata um bicho e você ganha vida igual a sua resistência. O fato dele ser uma carta do artefato é o que salva ele aqui. Opa, Mestra das Marionetes ela é bem melhor do que parece, viu? 6 mana 1, 3, fabricate 3, ou seja, quando entra em jogo ou você coloca 3 marcadores mais um mais um nela ou você faz 3 tokens de servo artefatos 1 barra 1. Toda vez que um artefato que você controla morre, o oponente alvo perde vida igual o poder dela. então se você não tem nada, você faz ela faz com 3 tokens toda vez que um token desse morrer vai dar 1 de dano. Mas se você já tem um monte de artefato você faz ela com os marcadores mais um mais um e toda vez que qualquer artefato seu morrer, qualquer artefato seu morrer, ela vai dar 4 de dano no oponente alvo. E aí começa a ficar chato de matar esses bichinhos, hein? Ah não, eu posso matar ela. É só que ela é uma 4-7, tá ligado? Não é exatamente uma carta que morre com raio. Charon, a hegemônica tem um monte de... É muito fácil montar deck de combo com ela. Ela é um comandante bastante popular. É 6-man, 5-5-fly. Quando entra em jogo ela reanima um artefato. E assim... Ela é um bom comandante. Só que nesse deck ela não é comandante, né? E esse deck não particularmente tem efeito de reanimação. E eu até acho que não cabe. Não é a pegada do deck do Urza você reanimar criaturas grandes. Então apesar dela ser boa eu não acho que ela tenha espaço nesse deck. Shimmer Dragon é um dos melhores dragões que já lançaram pra deck de artefatos. 6-man, 5-6-voar. Enquanto você tiver 4 ou mais artefatos ele tem Hexproof e você pode virar 2 artefatos pra comprar uma carta. 5-6-voar Hexproof que ainda dá draw. Você queria mais o quê? Wire Surgeons são 6-man, 6-5 amedrontar perdão e seus artefatos suas criaturas de artefatos no cemitério tem BIS. O custo de BIS é igual seu custo de mana. Pra quem não conhece BIS é uma habilidade que você paga o custo de BIS exila essa criatura do cemitério e coloca em jogo uma cópia dela pra cada oponente que você tem. Essas cópias tem ímpeto e são obrigadas a atacar cada um o seu oponente. Eu... O problema dessa carta é que ela não é artefato. Eu... Eu... Tiraria ela do deck porque eu não acho que tenha efeito quando as criaturas entram em jogo ou quando acerta a porrada suficiente pra justificar um bicho de 6-mano. Mas eu entendo se alguém discordar. Eu não vou brigar com isso, não. Se alguém falar não, Elba, eu acho que ela vale a pena. Eu não vou discutir um A. Você acha que vale? Bota aí. Essa não é uma carta... É de vez da Charum que eu falo nossa, não. Pela lista do deck não compensa. Essa Wild Surgeons eu acho não compensa. Mas se você acha um Matt Bronco é que pode ser que compense mesmo. Já o Anjo das Gwinners 7-mana 5-7 voar quando entra em jogo exila 2 artefatos encantamentos com o Resclar Flamengo 2. Eu acho que ele só vale a pena num deck de Reanimator pra fazê-lo honestamente 7-mana pra exilar 2 artefatos encantamentos ah, mas dele é 5-7 fly se fosse pra reanimar ele valia a pena mas como eu disse meu plano não é montar esse deck como Reanimator. Esfera de Batalha Mir 7-mana 4-7 entre o jogo faz 4 tokens de artefato e isso é suficiente não vou nem ler o resto. Ela tá aqui porque ela faz 4 tokens de artefato são 5 corpos por uma carta. E Monitor de Pensamento 7-mana 2-2 costuma menos pra cada artefato que você controla e quando entra em jogo compra 2 cartas e ele é um 2-2 fly Draw Fácil O grosso das cartas que eu tiraria são das criaturas aqui do deck o resto a gente tem remoção ok, pré-ordem eu não acho que tenha lugar nesse deck a menos se eles colocasse também Ponder e Brainstorm mas mesmo pra colocar Ponder e Brainstorm eu não acho que um deck agro precisa disso despeca mata bicho formação para se proteger de cólera marcha do progresso revelação da esfinge aqui tem bastante Draw tem 3 board wipe o que é suficiente eu não acho que esse deck precise de counters se você quiser podia colocar como aquele excess denied que é 5 mana exila mágica alvo e você faz x topteros 1 barra 1 com voar sendo x o custo dela pô pra um Urza que reduz o custo contra o artefato na mesa excess denied apesar de que está 5 mana é bom pra caramba talvez valha a pena colocar um extinção orgânica de Kamigawa uma que custa 10 mana mas você pode usar os artefatos tem improvisar você pode virar artefato pra pagar o custo Soul Scour é uma de 10 mana que destrói tudo que não é artefato inclusive terreno mas eu não acho que Soul Scour vale a pena porque eu não acho que esse deck vai gerar 10 mana artefato a gente tem pedra de mana draw aqui rate de cemitério botinha boa paulada pedra de mana essa caixa de música da Kyla paga um branco vira olha o topo do seu deck e exila ele virado pra baixo aí você vira e até o fim desse turno você pode jogar cartas exiladas com a caixinha de música da Kyla eu gosto bastante dessa carta é mais um draw branco poderoso porque basicamente eu pago um pra comprar entre aspas uma carta só pra eu jogar essa carta que eu comprei eu tenho que virar a caixinha da Kyla o que me impede de comprar outra carta mas eu posso ir acumulando carta com ela e viro ela tenho uma mão entre aspas nova até o fim do turno eu gostei dela sim achei bem honesta pedra de mana pedra de mana pedra de mana loja de top oficina de top artefatos artefatos de 3 mana toda vez que um ou mais artefatos criaturas de artefatos que você controla morrem compram uma carta só uma vez por turno paga 3 e vira ele faz um top que voa é uma fonte de criaturas de artefatos e uma fonte de draw maravilha pro deck nos encantamentos a temperada dá mais 2 mais 2 pra todas as suas criaturas de artefatos bidente de taça a parte relevante aqui é que toda vez que uma criatura que você controla dá dano em um jogador você compra uma carta e a rede de espionagem de top é o encantamento que eu tiraria daqui 4 mana na sua manutenção faz 1 top e toda vez que uma ou mais criaturas que você controla dando dano no oponente você compra 1 carta o bidente de taça você compra 1 carta pra cada criatura que deu dano a rede de espionagem não importa quantas deram dano você só comprou 1 carta putz pra fazer 1 top por turno eu queria mais que 4 honestamente eu acho que o mecânico de top é melhor do que ela eu não gosto da rede de espionagem de top nesse deck eu acho muito pouco efeito por muito mana eu gostaria de colocar aqui eu acho que o hungerback walker é uma boa nesse deck porque qualquer 6 mana qualquer 4 mana ele paga 1 e vira pra colocar mais marcador e quando ele morre vai fazer um monte de criatura e artefato eu acho que mirrodin sitiada é brilhante nesse deck os 2 modos de mirrodin sitiada são muito bons tanto o lance de quando você joga artefato e faz token quanto o lance de se tiver 20 artefatos você me deve se lê no jogo talvez o mir smith eu não lembro forjadora de mir a viada toda vez que você faz um artefato você pode pagar 1 pra fazer um token essa eu acho braba construção eficiente também é um encantamento aí sim encantamento de 4 mana toda vez que você faz um artefato você faz um token de criatura artefato barra 1 de novo tá ajudando aqui e eu não acho que vale a pena tem uma carta que parece boa mas não é ethereum spinner é toda vez que você faz uma mágica de custo 4 ou mais você faz um token de topter eu não acho que esse deck tenha carta de custo 4 ou mais suficiente pra ele valer a pena no mundo em que já existe efficient construction que vai fazer tudo em qualquer artefato tá legal na base de mana muito bem montadinha é surpreso em ver 6 terrenos artefatos na base de mana assento sinistro assento sinistro assento sinistro assento sinistro assento sinistro assento de arço negro assento de 7 covil antigo e as pontes de brejau e o mar cortante nebulo câmara 7 terrenos artefatos no deck massa também lembrando que eles contam pros pros construtos se você quiser jogar muito dinheiro nesse deck uma saga de usa caia bem mas saga de usa custa quase o preço do deck inteiro então desencana vamos passar agora pro deck do Mishra e como eu disse eu não particularmente gostei desse deck da forma como ele é montado vamos vamos resolver o elefante branco sim muita gente tá muito animada com o Mishra eminente porque se você tiver o coração do gonte você perdão Mishra mais o coração do gonte é turno infinito tecnicamente Mishra mais o coração do gonte mais alguma forma de garantir que você faça artefato todo turno porque o coração é tele do gonte ele ele diz que toda vez que um artefato entra em jogo ele ou outro artefato entra em jogo você ganha 2 marcadores de energia e você tira 8 marcadores de energia e exila ele você joga um turno extra o Mishra ele é 5-4 e no começo do combate do seu turno você faz um token que é uma cópia de um artefato de uma criatura que você controla exceto que aquela cópia é uma criatura de artefato 4-4 ela tem ímpeto e morre no fim do turno se você já tem o coração do gonte você copia ele daí o original vai te dar 2 marcadores de energia a cópia vai te dar mais 2 aí você faz qualquer artefato você ganha mais 4 você exila a cópia do coração do gonte joga um turno extra no turno seguinte o Mishra faz mais uma cópia do coração do gonte você faz mais um artefato exila a cópia joga um turno extra repete a de infinitum eu não gostaria de fazer isso eu vi muita gente estudando usar a Sahili a Sahili comandante ela cresce mais um dela é fazendo o filho de artefato e aí como é muito fácil eu estou ignorando isso eu não gostaria de montar um deck baseado num combo apesar de ser um combo de eu vou dizer duas cartas e meia porque não tem que ser o Mishra o coração e a Sahili é o Mishra o coração e fazer um artefato por turno pode ser que seja comprando do topo do meu deck dane-se mas ainda assim é um combo de duas cartas que custa 11 mana 15 se você contar a Sahili e aí eu não gosto não gostei você achou legal? vai lá segue a tua não é esse o caminho que eu estou seguindo eu fiz muita questão de tentar manter a estratégia do deck que é baseada no Mishra e na Ashnod a indiferente na Ashnod é 5 mana 1 4 toda vez que você ativa uma habilidade que parte do curso é sacrificar uma permanente se essa não for uma habilidade de mana você copia a habilidade o Mishra por sua vez ele está todo turno fazendo um token 4-4 que é um artefato e você pode sacrificar ele vai se sacrificar no fim do turno o problema o problema da forma como esse deck está montado é que apesar dele ter uma boa quantidade de artefatos não criatura para você copiar com o Mishra por exemplo se eu copio um uma fonte de corídia quando ela entra em jogo ou morre você compra um card se eu copio ela com o Mishra vou fazer um bicho 4-4 com ímpedo quando entra em jogo compra um card bato com ele filho do turno ele morre eu compro outro card legal é bom de fazer isso tem uma coisa tem aqui a fonte do microcentralizador que pega terreno básico tem não tem existe no Magic é bom de colocar aqui também tem um desses que faz tesouro e tem um que faz token 1-1 eles são legais de botar aqui mas são artefatinhas de custo 2 né pô eu quero eu quero um negócio mais porpudo eu queria artefatos não criatura que valesse mais a pena eu copiar e e bater tipo cadê aqui a espírita que ela quando entra em jogo destrói o permanente alvo pô aí eu tô gostando o Mishra vai lá faz a cópia e mas eu acho que tem no deck na forma como o deck vem na caixa eu acho que tem poucos artefatos que pra abusar da habilidade do Mishra ao mesmo tempo a habilidade da Ashnod é bem forte ela copia de graça a habilidade cujo custo envolve sacrificar artefato ou criatura mas no deck como vem na caixa tem muito pouca coisa que sacrifica artefato ou criatura como parte do custo vamos ver o deck inteiro o Slobod de 2 mano 1 2 sacrifica um artefato um artefato óbvio indestrutível no fim do turno tá então legal com Ashnod na mesa você sacrifica um artefato e deixa dois indestrutíveis pode ser com o Mishra ele interage não interage ele é bem cortável Emry é legal Emry é bom nesse deck 3 mano 1 2 custou menos pra cada artefato você controla quando ela entra em jogo você tritura 4 cards vira escolhe um artefato no cemitério você pode jogar nesse turno ela é bem boa porque você vai sacrificar artefatos você vai sacrificar coisas você vai perder artefatos e criaturas jogando normalmente e ela permite você jogar de volta recuperando o que foi gasto fênio negociador isso sim é um sec outlet que eu gosto 3 mano 3 3 vira sacrifica uma criatura bota dois marcadores mais um na criatura alvo você pode sacrificar o token que o Mishra faz todo turno vira remove um marcador de um marcador que você controla faz um tesouro pode ser que você tire o marcador mais um que você colocou e vira sacrifica um artefato faz um token dois um fly então você pode sacrificar as fichas que o Mishra faz tanto como criatura como quanto artefato você pode sacrificar como artefato para fazer um token que voa e depois ir sacrificando como criatura para ir crescendo esse token ou fazendo vários tokens você que sabe e claro paga 4 desvira ele ele é muito mana e ele é lento é lento a habilidade dele mas eu ainda gosto dela e eu deixaria ele no deck 5 Farid 3 mana 3 3 toda vez que um artefato não ficha que você controla morre você faz uma ficha de sucata é um artefato incolor chamado sucata o que que sucata faz? nada é um artefato incolor paga 2 e sacrifica um artefato aí você escolhe ou bota um marcador mais um mais um na Farid e ela ganha a meta da fim do turno ou você atista a criatura eu sempre esqueço como é gold em português ou você descarta uma carta e compra uma carta outro ótimo saqueautilete lembra que só o fato de que ela faz artefatos sacrificáveis quando um artefato não ficha morre já é bem legal mas você ainda pode sacrificar as fichas que o Mishra faz todo o turno pra fazer o serviço dela nem que seja só pra crescer a bichinha ou não se você quer fazer isso antes de bater ou depois de bater arruma a mão descarta uma carta e compra outra o deck do Mishra ao contrário do deck do Uza o deck do Mishra tem muito mais essa pegada reanimator museu arquiteto visionário 3 mano 1 3 paga 4 e vira olha x cartas no topo do seu deck sendo x o maior custo dentro dos seus artefatos daí você coloca um artefato dentro dessas cartas em jogo e o resto no fundo do seu deck não tem nem o que dizer é um deck de artefato e eu quero ter os artefatos de custo alto pra que vale a pena copiá-los com o Mishra e esse brother aqui faz artefato por 4 mano maravilha remoldadoras audaciosas 3 mano 3 3 vira sacrifica um artefato revela a carta no topo do seu deck até achar um artefato e coloca aquela carta em jogo daí você toma dano igual quantidade de cartas reveladas de novo é um deck com um montão de artefato e eu quero ter artefatos de custo alto e forma de trapacear esses artefatos pra entrar em jogo sem pagar o custo ela faz esse serviço muito bom Silas Reign eu já não acho que vale tanta pena 3 mano 2 2 toque mortífero quando ele bate acerta dano no oponente você escolhe um artefato no seu cemitério e você pode jogar aquela carta em torno o problema é que ele só tem toque mortífero ele não tem fly ele não é imbloqueável ele é uma criatura artefato mas Mishra se importa com artefato não criatura eu cortaria fora o Silas eu não acho que ele esteja no deck certo ele é uma carta muito boa eu não sei se ele ainda é pelo preço deve ser de repente por um bom tempo ele era um dos melhores comandantes pra CDH mas esse não é o deck dele Glintraker 4 mano 1 3 fly ganha mais x mais 0 sendo x o maior custo dentro dos seus artefatos não é por isso que ele é bom quando ele acerta dano de combate a um jogador você revela uma quantidade de carta no topo do seu deck igual o dano que ele causou daí você coloca um desses artefatos revelados na sua mão e o resto do seu cemitério então ele dá draw e ainda enche o cemitério e o bicho voa e o bicho bate ardido topo joelha captando bons ventos toda vez que você fizer um artefato você compra uma carta mas é mágica histórica olha pra essa ideia aqui pô mágica histórica é artefato padim da hexproof seus artefatos e na sua manutenção se você controla o artefato de custo mais alto da mesa você compra um card transmissão do mestre 4 mana 1, 2 paga 1 vira e volta um artefato pra sua mão coloca um artefato da sua mão em jogo aquilo que eu falei o plano do deck é ter artefato de custo alto e trapacear pra não pagar o custo dele traxos eu adoro eu gosto muito dessa carta eu gostei muito dessa arte 4 mana 7, 7 atropelar não desvira só que toda vez você fizer uma mágica histórica ele desvira esse não é o deck dele eu sei até tem um monte de mágica histórica nesse deck mas esse não é um deck pra um bicho 4 mana 7, 7 atropelar o traxos é um bicho full agro o deck do mistra eu sinto que ele quer uma pegada mais mais estratégica é menos bater com um porrete no oponente e mais usar essa interação entre as cartas pra fazer maldade a shnod já falei dela que o broodclad esse bicho é bom nesse deck 6 mana 4-4 seus tokens tem ímpeto todos os tokens tem ímpeto e no começo do combate você faz um token 2-1 daí você escolhe um token que você controla e todos os seus tokens viram a cópia daquele token o broodclad é muito bom junto com o mishra porque se você tem um token 4-4 deixa eu pensar você tem um token 4-4 que é uma cópia do do da fonte corídia ok você tem um token 4-4 quando morrer você vai comprar uma carta daí o broodclad vai fazer um token 2-1 que vai virar esse 4-4 quando morrer e comprar uma carta você em vez de bater 4 bate 8 e aí você nossa e o broodclad não tem a cláusula de sacrificar token os tokens que ele faz ficam mas você ainda pode sacrificar pra comprar uma carta pra usar o efeito de quando a permanente morre então só o fato de que ele faz um token e você pode tomar esse token num 4-4 igual o que o mishra fez já faz com que ele vale a pena get eu gosto dele e também na psdeck 6-5 paga x e um preto volta um artefato ou criatura que custa x do cemitério de um oponente pro jogo sob seu controle e aquele jogador tritura x cartas ele só é bom se o oponente tiver artefato ou criatura você nunca quer usar uma carta que depende do seu oponente ter alguma coisa eu não acho que ele seja pra esse deck não scavenged brawler 6-mano 4-4 tem voar vigilância trempo ou lifelink você pode pagar 5 exilaria do seu deck pra escolher uma criatura e dar pra ela 4 marcadores mais um um marcador de voar um marcador de vigilância um de trempo e um de lifelink basicamente ele soma em uma criatura o que eu não acho que seja uma boa coisa nesse deck eu não quero gastar 5 mana pra isso eu não quero crescer uma criatura assim eu prefiro pra matar ele eu prefiro botar uma grelha dos rascantes pra dar manto pro pro Mishra ou pro Ashnod que é o que precisa esse brother de novo o Mishra se importa com artefato de um criatura a Ashnod se importa com sacrifício esta carta por mais legal que ela seja ela não faz nenhuma das duas coisas Arauto da Angústia 7 mana 5 5 improvisar voar no fim do seu turno cada oponente descarta uma carta e você pode pagar 2 e sacrificar um artefato pra dar menos 2 menos 2 pra uma criatura até o fim do turno beleza improvisar como você sabe você pode virar artefato pra pagar o curso dele então ele vai ser 2 mana 5 5 fly o que é bom e o lance de fazer o oponente descartar e de conseguir matar a criatura é só vantagem dragona velha incendiária e 7 mana 5 5 voar ímpeto paga 2 ganha mais x do mais zero até o fim do turno sendo x o número de artefatos que você controla no deck do Mishra o contrário do Urza qualidade dos artefatos vai ser muito mais importante do que a quantidade dos artefatos então eu não sei se esse igniter cabe ele é muito forte não me leva a mal ele é uma paulada bem forte na cara mas eu não tenho certeza se vale a pena que não workshop elders eu não gosto aqui são 7 mana 4-4 suas criaturas de artefatos ganham fly e no começo do combate você pode transformar um artefato num criatura que você controla em uma criatura 0-0 e botar 4 marcadores mais ou mais onde ele transforma um artefato num criatura em uma 4-4 o problema em fazer isso os problemas em fazer isso são muitos primeiro que você desligou esse artefato pro Mishra pra sempre você não tem como destransformar a criatura de artefato em um artefato de novo então o Mishra não vai mais poder copiá-la segunda coisa é mais fácil matar uma criatura artefato do que um artefato de uma criatura e terceira coisa ele custa 7 mana nem pra certa se fosse um artefato de uma criatura com esse efeito aí eu repensava porque você podia trabalhar pra puxar do deck não não só não vale a pena Blast Florence Hellkite 9 mana 5-5 oferenda de artefatos voar golpe duplo e todo mundo todas as criaturas que atacarem seus oponentes tem golpe duplo oferenda de artefatos reduz o custo dele você quando joga ele pode sacrificar um artefato e reduzir o custo dele pelo custo daquele artefato lembre-se as cópias que o Mishra faz tem custo ele copia a carta inteirinha exceto pelo nome pelo poder e resistência e por ser uma criatura em adição dos outros tipos então você pode copiar um artefato que custa 5 ou 6 mana com o Mishra e depois do combate sacrifica ele pra fazer essa Hellkite por só 2 ou 3 mana e o fato de dar golpe duplo pra todas as criaturas exceto as que estão batendo em você maravilha deixa a galera se matar com os serralheria eu não acho que vale a pena aqui ok ele é 11 mana 1010 custa x a menos sendo x a soma do custo dos seus artefatos seus artefatos não criatura sacrifica 2 artefatos e volta ele do cemitério pra sua mão ele é só um bichão 1010 ele não atropela ele não faz nada é um bichão 1010 que vai custar pouco mano eu não acho que vale a pena aqui não pilhagem infiel legal pra encher cemitério abrasão pra quebrar coisa alimentar fidesorm pra quebrar encantamento interação expressiva das melhores cartas de draw dos últimos 5 anos bdr pra matar distração corte pra matar alvo draw draw devastação de teresier 4 mana 4 mana mais x você perde x de vida cria x ficha de powerstone viradas e todas as criaturas ganham menos 1 menos 1 pra cada artefato que você controla se você já tem um monte de artefato você pode só pagar 4 mana e dar menos 5 menos 5 pra todo mundo menos 6 menos 6 não sei quantos artefatos você tem se você não tem artefato aí você vai ter que pagar mais um monte de mana pra fazer os artefatos mas essa mágica se conserta sozinha gostei bastante dela com o gelato do pensamento pra comprar carta e o gelato do blasfemo pra matar bicho perfeito a gente viu aqui bastante draw bastante spot removal 2 body wipe ok os artefatos só o ring bijudeira do viajante ah isso pra copiar com uns é meio chumbrega na real você vem com art node se liga com art node você sacrifica isso aqui pra buscar lentes você busca 2 lentes cápsula do executor pra matar bicho mágica pra manilês pra desistirar cemitério e do nobliv pra comprar carta aqui aqui é o ok essa bigorna do culto do one corta fora essa carta não faz nada porra sacrifica fora pra dar 1 de dano no oponente tu tá maluco véi ah mas dar 1 de dano no oponente faz um token 1 barra 1 o deck é errado filho o deck se importa com o token é a Urza aqui ó diagrama de séries quando ele entra em jogo ou morre você faz um token fonte de colete quando ele entra em jogo ou morre você compra uma carta fonte do microcientizador quando ele entra em jogo ou morre você tutora uma linha de base que bota na sua mão esfriar mnemônica 2 pra baixar paga 2 e sacrifica e compra 2 cartas esse é legal porque você faz uma cópia 4-4 dela aí você bate 4 depois do combate paga 2 e sacrifica e compra 2 cartas opa este nóis tá na mesa então eu paga 2 e sacrifica e compro 4 cartas mó legal perdidamente gera money compra a carta pisa um profético essa carta tá perdidaça aqui eu entendo que ela tá aqui pro místia ela copiar e fazer um token 4-4 quando ele entra em jogo e compra uma carta mas isso é ruim a gente eu literalmente preferia a fonte de corídia porque compra uma carta quando ele entra e o outro quando sai eu não preciso da correção de cor desse primo profético ressonador histriônico copia habilidade desencadeada tipo a do Mishra ou da Eshnod cinete, cinete, cinete espira espira modiçoado um artefato de 3 manas que faz mana vermelho e você pode quando ele entra em jogo você pode fazê-lo ser uma cópia de qualquer criatura em jogo até o fim do turno com o ímpeto lembra é só quando ele no turno que ele entra em jogo ele vira uma cópia daquela criatura no turno seguinte o Mishra pode copiar esse espira modiçoado e a versão 4.4 pode entrar como cópia de uma criatura que está em jogo então legal mesma coisa com a efígio do Deus das Máquinas um artefato de 4 mana que entra em jogo como cópia de uma criatura exceto que ela gera mana azul e não é uma criatura só que o Mishra faz ser então o Mishra pode fazer uma cópia dessa efígio do Deus das Máquinas como uma criatura 4.4 que é uma cópia de qualquer criatura em jogo Pedra do Oblivion eu acho muito lento para os dias de hoje eu tiraria desse deck Arquivo de Edrus de Rabanne da Dral tudo bem tudo bem Dinamo do Strand é uma pedra de mana grande legal é importante ter mana nesse deck muito mais nesse deck do que no Urza Entreposto é um Sec-Outlet você consegue sacrificar criatura, artefato paga a vida de carta a carta para variados efeitos simpático não precisa copiar mas simpático motor letroforme copia habilidades ativadas ou desencadeadas copia instantâneos efeitiços ou marcha permanente a parte importante aqui é ser o Racionador Estriônico número 2 custa mais caro para baixar mas para copiar a habilidade do Mishra e da Etnod custa a mesma coisa onde estamos assim se esmelte invate eu achei muito bom você paga um vira e sacrifica outro artefato você revela as 8 cartas no topo do seu deck escolhe até 2 artefatos não criatura cuja soma do custo seja menor do que o artefato sacrificado e coloca em jogo lembra de novo a cópia que o Mishra faz tem custo então você pode copiar um artefato de custo 6 com Mishra sacrifica para esse esmelte invate e pega 2 artefatos que custam 2 ou 3 engrenagem de espelhos toda vez que um artefato não ficha entre o jogo sob seu controle você pode pagar 2 e fazer uma cópia daquele artefato cópia permanente ela fica em jogo e sim cópia tem custo ah mas cópia não é uma ficha sim token normalmente não tem custo mas quando é cópia tem custo então é mais uma grande fonte de tecnicamente a enganagem de espelhos funciona com criatura do artefato mas não é a pegada do deck a ideia aqui é você usá-la para copiar seus artefatos que fazem coisas para dar mais uma fonte de cópia para o Mishra e mais alimento para sacrificar Ezra de Pedra Onírica comprando cartas de área humana Espírito da Saúde de Sá uma das melhores cartas para você copiar do deck quando entra em jogo quebra permanente alvo e quando ela morre volta para sua mão ela é ótima para copiar ela é ótima para sacrificar ela é muito boa nesse deck e o Crisol Maravilhoso também 7 mana suas permanentes tem Ward 2 no fim do turno você tritura duas cartas exila uma carta do cemitério aleatoriamente e você pode conjurar uma cópia dela sem pagar seu custo basicamente você vai exilar uma carta do cemitério e conjurar um token que é uma cópia dela eu não sei se essa carta é melhor ou pior do que o a Força de Aço Negro mas eu gosto bastante dessa carta bastante o resto aqui é terreno e a gente dá para discutir que podia tirar um terreno e jogar com 36 agora o que eu colocaria nesse deck eu acho que ficaria muito bom nesse deck Arkundegson Arkundegson é uma rara de Cold Snap que você sacrifica uma criatura artefato vira e sacrifica uma criatura artefato para você procurar no seu deck um artefato não criatura e colocar em jogo então você pode sacrificar um bichinho pequenininho um tokenzinho barra um um token do Mishra para tutorar uma carta o Crisol maravilhoso e colocar no seu deck colocar em jogo com o Ash Node na mesa você sacrifica uma criatura e busca dois artefatos para colocar em jogo só vantagem eu também gosto muito nesse deck do Scrap Welder desculpa que eu lembro o nome dele em português mas é o Goblinzinho da Camiguela Nova que você vira sacrifica um artefato e volta um artefato que custa menos do que ele no cemitério para o jogo mas é porque é o Scrap Welder e não os outros dois que são melhores porque nos outros dois no Goblin Welder original sacrificar o artefato não é parte do custo então é parte da resolução então a Ash Node ignora e o Goblin Engineer sacrificar artefato até parte do custo mas ele só volta artefatos que custa três ou menos no caso do Scrap Welder eu posso sacrificar um token do Mishra que custa seis ou sete e voltar qualquer coisa do cemitério para o jogo eu gosto do Astrolabe de Ethereum que é mais um efeito sacrificar vai sacrificar um artefato vai sacrificar um token do Mishra para comprar uma carta com a Ash Node na mesa vai comprar duas mesma coisa é Clan Crafter que é uma carta de Baldur's Gate o seu comandante ganha habilidade de paga dois sacrifica um artefato ele ganha um marcador mais um e você compra uma carta mais um segue a Outlet para combinar com a Ash Node e para aproveitar os tokens que o Mishra faz todo turno a Braids Nova aquela que você pode sacrificar um artefato ou criatura e o oponente sacrificar algo do mesmo tipo ela é bem boa nesse deck porque você tem você vai ter sempre coisas para sacrificar e os oponentes eventualmente não vão ter ou não vão querer ou vão preferir não fazê-lo interação determinada é um encantamento de dois manas que você no começo do combate você pula ou seja você faz uma cópia de uma ficha que você controla se você tem isso e o Mishra na mesa basicamente ao invés de fazer uma cópia 4x4 de um artefato você vai fazer duas cópias 4x4 de um artefato e não tem como isso ser ruim a joia cobiçada é um artefato de 6 mana quando entra em jogo você compra 3 cards você pode virar ele para gerar 3 mana e se alguém quando você toma dano de combate quem bateu em você ganha uma ganha o controle dele junto com o Mishra você faz uma cópia 4x4 dessa joia cobiçada e você compra mais 3 cartas e se alguém for bater em você você sacrifica ela e não perde a pedra de mana que dá draw quer dizer você perde mas o oponente não ganha o que é tão bom quanto e finalmente a última carta que eu acho que era uma boa para colocar nesse deck é o acabei da branca o nome dele em português é o Sklaw Talisman aquele talisman de 2 mana que entra no jogo virado com 3 marcadores de desejo você paga 1 e vira para tuturar uma carta e dar para o oponente você pode fazer fazer uma cópia do Mishra 4x4 que vai morrer ela tem ímpeto você paga 1 e vira para comprar a carta e você sacrifica ela porque seu deck inteiro está aí para isso tem um monte de forma de sacrificar o artefato então você antes de dar para o oponente você sacrifica ela e aí virou basicamente um tutor por 1 mana que tutora qualquer coisa essas são as mudanças que eu faria nos decks isso é o que eu penso nos decks eu espero que todos tenham se divertido com o vídeo se você gostou deixa o seu joinha se você não gostou deixa o seu joinha desculpa mais uma vez pela qualidade de som e de imagem mas é o que temos para hoje se você quer dar uma ajuda aqui para fazer nerdice dúvida ou seja, os comentários colocam aqui embaixo e se quer dar uma ajuda para fazer nerdice tem um link para pôr na descrição através do qual você financia todas as maluquices que eu faço aqui espero que todos tenham se divertido e até a próxima tchau tchau olá de volta lendo os comentários das top 10 cartas de Brothers War a toca do Goblin disse a tradição se manteve vídeo de Commander Mereng eu realmente estou fã da Mereng e eu acho que é um Commander Golgari muito forte e divertido para a recursão de cemitério o João Vitor Alves diz esse portal para a Fire X fica absurdo na Braids Azul você faz a Braids os oponentes botam seus bichões e aí quando você coloca o portal ele triga e tem que sacrificar o bichão e ainda rouba os bichos depois muito forte é esse portal para a Fire X é realmente muito bom e o Adson DS ele está aqui defendendo a Root Pet Purifier porque não porque ela é boa em deck que já tem alguma brincadeira de buscar terreno básico e eu discordo disso a Root Pet Purifier é o exemplo de Winmore eu vi uma galera falando não pô mas ela fica mó boa com Endtex ela fica mó boa com com Cultivate ela fica mó boa gente essas cartas já são boas sem ela e as cartas que são boas ah ela fica mó boa com Ruination o Ruination já é mó bom sem ela e as cartas que são ruins sem ela também são ruins com ela Outro of Leeds Outro of Leeds é ok com ela ou sem ela então não é uma carta que vai realmente pegar nossa não tem essa jogada que é ruim mas se ela tiver na mesa aí essa jogada ganha o jogo e se tivesse uma jogada assim você não quer ela porque ela não é seu comandante você não tem nenhuma garantia que você vai encontrá-la bom esse é o tempo que temos por hoje espero que todos tenham se divertido e até a próxima tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti